Fala galera que assiste aqui esse canal, nesse vídeo hoje a gente vem falar sobre uma grande novidade que vai acontecer e você precisa se adaptar urgentemente, tá? Eu sou Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e hoje a gente vai falar sobre a atualização do Facebook Ads em relação ao iOS 14 A Apple soltou uma nova aí, que a partir da nova versão do sistema operacional de celular iOS 14 Não será mais possível, né? Se o usuário concedir, pode ser possível, se ele não concedir, não será mais possível O que? Rastreamento de pixel Ou seja, você que trabalha com campanhas de conversão, não vai ter mais a possibilidade se o usuário não permitir a concessão de saber aonde ele está, o que ele quer e fazer um remarketing definitivo, resumidamente é isso que vai acontecer Então galera, você precisa se adaptar a isso Se você entrar lá no seu Facebook Ads facebook.com.adsmaneja você vai ver que tem uma abazinha de central de recursos onde ela fala especificamente, a gente vai ver aqui direto na tela junto comigo todos esses itens aqui, para que a gente possa sanar essas dúvidas junto Mas em resumo novamente A Apple vai lançar o iOS 14 e vai perguntar aos usuários se eles podem ser ou não rastreados no sentido de saber o interesse dessas pessoas Muita gente vai colocar não quero E aí, você que faz sua campanha lá com o Pixel ou que tem o objetivo de campanha de instalação de aplicativos vai se prejudicar porque muita gente tem iPhone muita gente faz essa atualização automática do iOS e consequentemente vai vir a se tornar regra do jogo Então, antes que isso aconteça o Facebook Ads já se programou já está aí tomando as medidas porém, ele não tem muita escolha a fazer uma vez que o que manda no celular é o sistema operacional Então, vamos lá vou abrir aqui direto na tela do meu computador a minha conta de anúncio para que vocês possam junto comigo ler o que é que está aqui que as pessoas realmente têm preguiça de ler mas são informações que são importantes que precisam ser atualizadas, tá? Então, vamos lá direto para a nossa tela Então, pessoal estamos aqui com o Facebook Ads Manager aberto e aqui a gente tem logo aqui em cima central de recursos tem até um íconezinho aqui para chamar a sua atenção vamos lá vamos ao resumo do que ele diz aqui que é para a gente ler porque a gente sabe que qualquer palavrazinha que mude nisso daqui faz toda a diferença, né? então é o seguinte prepare-se para as alterações do iOS 14 que ocorrerão em breve a Apple lançou alterações no iOS 14 que afeterão a forma como recebemos e processamos eventos de ferramentas como o SDK do Facebook e o Pixel do Facebook veja atualizações sobre como essas mudanças afetam sua conta de anúncio e conclua as tarefas que podem ajudar você a se preparar então essa é a informação, tá? o resumo aqui no link Saiba Mais você vai encontrar outra série de informações que você tem que ler em definitivo caso você precise diretamente trabalhar com o Pixel ou instalação de aplicativos e você vai dar uma lida nisso daqui tudinho não vou ler tudo porque senão vai ficar muita coisa aqui para o nosso vídeo, tá? preciso explicar para vocês o que é e a gente ir direto ao ponto aqui nessa abazinha ele te dá um item chamado de tarefas ações que podem ajudar você a preparar sua conta de anúncios para as alterações do iOS 14 então eu tenho uma tarefa a ser realizada aqui que é analisar um Pixel que não terá mais eventos de conversão disponível, tá? então preciso ajustar esse Pixel aqui para que eu possa entrar nessa nova regra então o que é que ele diz a mensuração de eventos tô bem aqui, ó a mensuração de eventos agregados permitirá que os anunciantes enviem até oito eventos diferentes de um único domínio do site por meio do Pixel do Facebook ou seja, quem trabalha com Pixel sabe o que é que eu tô falando aqui, tá? cada domínio você vai poder ter só oito eventos um de seus Pixels não terá mais eventos disponível quando a Apple lançar alterações do iOS 14 porque o domínio em que esses Pixels estão alocados atingiu o limite de eventos ou seja, tem muito evento lá nesse Pixel se tiver acesso de administrador ao gerenciador de negócio que é o dono do domínio do site você poderá editar quais eventos estão disponíveis para cada um dos Pixels do seu domínio pode ser necessário esperar 72 horas para que seus anúncios serem publicados se alterar os eventos na configuração de eventos após a Apple lançar alterações do iOS 14 se não puder editar os eventos disponíveis para o domínio do seu site você poderá otimizar seus anúncios para visualizações de página de destino ou cliques então galera, o que eu sugiro para você fortemente aqui que excluam esses Pixels criem novos porque os novos já vão estar dentro dessa regra para você não se complicar muito aí com essas informações porque é muita coisa e fica um pouco confuso então aqui do lado direito a gente tem informações sobre como as alterações do iOS 14 podem afetar a sua conta de anúncio certo? de anúncios os públicos podem diminuir de tamanho em definitivo muita gente usa iPhone então os públicos vão diminuir de tamanho tá? seus públicos podem diminuir de tamanho porque podem não incluir pessoas que usam dispositivos iOS 14 tá? vão atualizar então a galera do iOS vai ficar de fora alguns resultados de campanha serão contados de forma diferente à medida que as pessoas desativarem o rastreamento em dispositivos como o iOS 14 a modelagem de estatísticas poderá ser usada para contabilizar algumas conversões realizadas em dispositivos com o iOS 14 as alterações recentes nas configurações de atribuição podem resultar em uma diminuição do número de conversões relatadas algumas janelas de atribuição ficarão indisponíveis você também poderá notar atrasos no relato de certos resultados ou seja vai virar uma bagunça o seu relatório de pixel aí de conversão tá bom? novo limite para eventos da web galera eu tô lendo tudo isso aqui porque tudo isso aqui é importante se eu tirar uma vírgula muda o jogo aqui tá bom? então novo limite para eventos da web devido às alterações que a Apple fez no iOS 14 o Facebook implantará seu novo recurso de mensuração de eventos agregados que ajuda os anunciantes a preservar a privacidade do usuário enquanto veiculam campanhas eficazes a mensuração de eventos agregados limitará a quantidade de tipos de dados que os anunciantes podem enviar ao Facebook por meio de ferramentas como o pixel ou seja eles estão criando aí uma nova forma de pixel para que você possa implantar nas suas campanhas para que se enquadre nessa nova regra do iOS 14 como a gente viu aqui até oito eventos e deve ser aqueles eventos mais básicos de visualização de páginas esse tipo de coisa entendeu? os anunciantes poderão usar até ó, de novo aqui oito eventos de conversão de um único domínio de site selecionamos eventos padrão que estarão disponíveis para cada um dos seus domínios com base na sua atividade de anúncio saiba mais aqui tem uma série de outras coisas então galera vai ser permitido ainda porém vamos dizer que a ferramenta de pixels para o iOS 14 ela vai ficar limitada mas ainda você vai conseguir fazer conversões de pixel de visualização e alguns outros eventos que eles não falam aqui tá bom porém vai haver essa diminuição e se você trabalha junto com o pixel de conversão isso vai impactar diretamente você a galera que trabalha como afiliado de infoprodutos esse tipo de coisa então é um negócio um pouco sério que precisa ser estudado né para que possa aí de alguma forma ajudar tá bom em breve conjuntos de valores para eventos de compra vamos ver o que ele diz aqui devido as alterações que a Apple fez no iOS 14 a quantidade e o tipo de dados que os anunciantes podem compartilhar com o Facebook para otimizar anúncios serão limitados ou seja né valores de conversão de compra não vai ter que é o principal os anunciantes não poderão mais enviar parâmetros de valor para eventos que ocorrem em determinados dispositivos como o iOS 14 para ajudar os anunciantes a mensurar e otimizar para compras de alto valor lançaremos conjuntos de valores os conjuntos de valores serão diferentes dos parâmetros de valor eles ajudam o nosso sistema a agrupar eventos de compra por valor para informar a otimização de valor isso aqui está mais confuso do que o Chaves falando quando sai do barril do barril dele lá eu não entendi nada desse parágrafo aqui eu não vou nem tentar explicar porque nem o Facebook conseguiu dizer o que vai ser isso aqui vocês estão vendo esse parágrafo tá complicado o negócio vamos esperar aí ver o que vai acontecer e galera se você nunca anunciou está viajando na maionese do que eu estou falando aqui tem vídeos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo se você nunca anunciou no Facebook é indefentível você está no vídeo errado tá aqui eu estou falando de informações que são avançadas de pixel do que vai mudar de conversão conversão por compra conversão por visualização negócio muito mais avançado agora se você é iniciante quer anunciar nessa ferramenta aqui tem link aqui embaixo e tem um link também ensinando você criar o seu primeiro pixel porque em definitivo esse vídeo é um vídeo de nível número 3 para a galera que já sabe anunciar para a galera que já criou um pixel e quer só corrigir então é um nível 3 fechou aí espero ter te ajudado com essas informações muita novidade não estou boas assim mas é a realidade vamos em frente valeu